Tudo na vida tem um começo, meio e fim E o nosso amor só está começando Meu coração eu já entreguei a ti Te deixar nunca vai estar em meus planos Lembro de a hora e o mês da nossa primeira vez Que no teu beijo eu peguei fogo Não tem como não amar você com esse jeito de ser Não tenho dúvidas, me amo Diz pra mim se não foi amor Desde a primeira vez que a gente se olhou Diz pra mim como esquecer Se em todo lugar que eu olho eu lembro de você Diz pra mim se não foi amor Desde a primeira vez que a gente se olhou Diz pra mim como esquecer De todo lugar que eu olho eu lembro de você Banda delicada Lembro de a hora e o mês da nossa primeira vez Que no teu beijo eu peguei fogo Não tem como não amar você Não tem como não amar você com esse jeito de ser Não tenho dúvidas Não tem como não amar você Diz pra mim se não foi amor Desde a primeira vez que a gente se olhou Diz pra mim como esquecer Se em todo lugar que eu olho eu lembro de você Diz pra mim se não foi amor Desde a primeira vez que a gente se olhou Diz pra mim como esquecer Se em todo lugar que eu olho eu lembro de você DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Tudo na vida tem começo, meio e fim E o nosso amor só está começando